Eu sou contra. Por quê? Por um motivo que todas as firmas que são privatizadas, elas passam a ser de propriedade particular e os aumentos são abusivos. Eu acho que o SAAI deve ser mantido pela prefeitura, entendeu? Nada de ser privatizado. As tarifas, principalmente, vai vir mais caras. Já está vindo, já está aumentando muito, vai vir mais caras. E acho que tudo que foi privatizado no Brasil, nada resolveu, né? Eu sou a favor. Por quê? Porque quando foi privatizado a Excelsa, nós só vivíamos sem energia, cortando, falta de investimento, corrupção, politicagem. E a mesma coisa é o SAAI. Então eu sou a favor a privatização, pois assim o poder privado, assumindo, eles vão ter mais responsabilidade e tem como nós, povo, cobrar. Nós vamos ficar com a água mais cara, né? Tudo vai aumentar. Sou contra. Por quê? Porque ali atrás disso tem alguma coisa que alguém vai tirar dinheiro, né? Sou contra. Por quê? Porque senão vai ficar ruim. Quem já está lá, né, vai ficar pior. E para a gente, a gente nem sabe o que eles vão trazer para a gente, para cá, né? Aqui.